Olá a todos, sejam bem-vindos à minha review da Force Evans Pryon P2 de 2ª geração. Filosofia de uso. Como todas as lanternas, esta serve para iluminar coisas. Devido às suas pequenas dimensões e peso, é excelente para a utilização no dia-a-dia em pequenas tarefas. Pode também ser usada como luz de emergência, em caso de falha de energia, ou numa situação de emergência rodoviária para trocar um pneu em caso de furo à noite. Esta lanterna pode também ser usada como arma de defesa. Está provado que 70 ou mais lumens provocam cegueira temporária no ser humano. Esta Pryon P2, no modo mais alto, debita 192 e, por causa disto, pode ser usada numa situação de defesa pessoal, permitindo-nos cegar temporariamente um adversário e fugir de uma situação complicada ou defendermos de outro modo. A Pryon P2 mede 127,4 mm de comprimento, 14 mm de diâmetro e pesa 20,2 gramas. Na caixa, para além da lanterna, vêm duas pilhas alcalinas e O-rings extra. Como podem ver, gosto tanto desta lanterna que comprei dois exemplares. O LED que dá alma à segunda geração desta lanterna é o Cri XP G2. A primeira geração da P2 usava o Cri XP G e debitava apenas 160 lumens. Na caixa, vêm ainda indicados os valores da primeira geração do LED. A Force 7 ainda tem muitas destas caixas em stock, continuando por isso a enviar a segunda geração da lanterna na caixa antiga, colocando apenas um pequeno autocolante a indicar tratar-se da segunda geração. Uma das grandes vantagens desta P2 é o facto de usar pilhas AAA, disponíveis em todo o lado, a preço acessível. No modo mais baixo, esta lanterna debita 2,2 lumens durante 23 horas. No modo médio, produz 26 lumens durante 6 horas. E no modo máximo, produz 192 lumens durante 0,8 horas. Circulamos pelos vários modos, usando o botão de ligar e desligar. Podemos ligar e desligar rapidamente, ou podemos ligar e carregar apenas ligeiramente no botão, para circular pelos vários modos. Existem ainda 4 modos especiais, escondidos no interface da lanterna. Para chegar aos vários modos especiais, temos que circular duas vezes por cada um dos modos normais. O primeiro dos modos especiais é o modo strobe, que funciona durante 1,6 horas. Em seguida, temos o modo SOS, que emite o sinal de SOS em código morse durante 4,8 horas. Seguidamente, temos o modo Beacon High, que funciona durante 8 horas. E por último, temos o modo Beacon Low, capaz de operar por 40 horas. A Force Evans indica que, no modo máximo, o feixe desta lanterna atinge uma distância de 59 metros. Mas diversos especialistas dizem que se deve considerar apenas metade do valor indicado pelas várias marcas, para se obter um valor mais aproximado da realidade. O que neste caso, ronda aos 30 metros. Nos testes que fiz, consigo ver a luz refletida nos sinais de trânsito a mais de 200 metros de distância, mas o seu feixe tem dificuldade de iluminar uma zona escura a cerca de 36 metros. Para pôr as coisas em perspectiva, podemos comparar esta minúscula Prion P2 com a gigantesca Maglite 3D. Sim, o 3D quer dizer que leva 3 pilhas de D, das grandes. A Maglite produz apenas 70 lúmenes, ou seja, menos de metade do que a P2 bebita. É espantoso a evolução que as lanternas sofreram nos últimos anos. A única vantagem da Maglite face à Prion P2 é com uma arma de impacto. Tenho que lhe dar uma má nota no campo da fiabilidade, porque o botão on-off é muito fácil de atuar inadvertidamente, fazendo com que as baterias descarreguem. Isto já me aconteceu por mais que uma vez. A qualidade de construção merece 5 numa escala de 1 a 5. É construída integralmente em alumínio aeronáutico, de qualidade irrepreensível, como por todas as normas IPX8, o que quer dizer que é resistente a quedas até uma altura de 1 metro e a imersão até 3 metros de profundidade. A única coisa negativa que tenho a apontar é relativa ao clipe, que é fará ágil, deformando-se facilmente e não voltando a recuperar a sua forma. A Force 7 dá a garantir 10 anos a todos os componentes, exceto, claro, às pilhas. A ergonomia merece também 5 em 5. Não tenho nada de mau a apontar. Quanto à facilidade de utilização, recebe apenas 3 em 5, por não ter memória do último modo usado. A lanterna liga-se sempre no modo mais baixo, sendo necessário carregar várias vezes no botão até chegar ao modo máximo. Isto é uma clara desvantagem se pretendermos usar esta lanterna numa situação de defesa pessoal, onde iremos necessitar dos 192 lúmenos. Considero positivo o facto dos modos especiais estarem escondidos, pois nunca os utilizo e desta forma não atrapalham. Apesar de ser cara, considero que tem uma boa relação qualidade-preço. Não consigo encontrar no mercado nenhuma outra lanterna tão pequena, leve, potente, bonita e bem construída. Merece sem dúvida 5 no campo do valor. Considero o seu design bastante apelativo. As suas linhas simples e esguias são muito bonitas na minha opinião. Só não lhe dou uma classificação de 5 em escala de 1 a 5, por causa do botão de ligar-desligar que se ative inadvertidamente. Era de esperar que isto já tivesse sido corrigido na segunda versão da lanterna. A classificação final resulta número 5 em 5. As suas muitas qualidades fazem-me esquecer os seus pequenos defeitos. Gostando desta lanterna, comprei dois exemplares da mesma. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, por favor partilhem-a nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. 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 Legenda Adriana Zanotto